É proibido sentir a dor? Não, porque às vezes a gente sente. Por que a gente sente a dor? Porque a gente está com um padrão motor inadequado. Então a dor, o que o corpo faz? Por exemplo, eu estou aqui, aí de repente eu peguei e fiz isso aqui para tocar o violino. Tem gente que toca assim, eu já vi. Pode parecer absurdo, mas não é não, tem gente que faz isso. Nossa Senhora, até desafinou aqui. Aí o que acontece? Você faz isso, aí de repente você começa a sentir dor no indicador. De repente você começa a sentir dor no polegar. Por causa dessa posição de segurar o arco, ok? Aí o que o corpo está fazendo na hora que você sente a dor? Vou fazer essa pergunta, quero participação de vocês. Porque senão eu vou ficar falando aqui direto. Eu não estou podendo ficar falando direto. Qual é a função da dor? Qual é a função da dor na hora para o nosso corpo? Você sente a dor e para que é isso? Para que o corpo, você está com dor de dente, para que o dente dói? Para que? Para que você sente dor? Olha lá, groups no Instagram. Alertar que algo está errado. Óbvio. É isso mesmo. A dor tem uma função terapêutica. A dor é o início da cura. Porque enquanto a gente está, por exemplo, fazendo errado, enquanto eu estou fazendo isso aqui, fazendo errado, o corpo está sendo exigido na sua estrutura de forma errada. E aí, enquanto eu estou fazendo errado, eu estou no erro, estou doente. Ok? Eu estou no erro. Aí, se eu continuar desse jeito aqui, eu vou criar uma lesão na minha estrutura. Então, antes que a lesão aconteça, o que o corpo faz? Ele manda um sinal, que é a dor. Ele fala assim, olha, está doendo. Aí, quem recebeu esse sinal, o que a gente faz? A gente não quer sentir dor. A gente muda.